Tudo parece tão estranho Fala de você O tempo passa e as horas voam E ao mesmo tempo elas costumam passar Talvez eu seja um viajante nesse espaço Sempre buscando te encontrar No mundo da lua eu tenho um beijo seu Se cruzar na rua mais feliz sou eu No mundo da lua eu faço de você O amor maior que pode acontecer No mundo da lua eu tenho um beijo seu Se cruzar na rua mais feliz sou eu No mundo da lua eu faço de você O amor maior que pode acontecer O tempo passa e as horas voam E ao mesmo tempo elas costumam passar Talvez eu seja um viajante nesse espaço Sempre buscando te encontrar No mundo da lua eu tenho um beijo seu Se cruzar na rua mais feliz sou eu No mundo da lua eu faço de você O amor maior que pode acontecer No mundo da lua eu tenho um beijo seu Se cruzar na lua mais feliz sou eu Se cruzar na rua mais feliz sou eu No mundo da lua eu faço de você O amor maior que pode acontecer Obrigado Obrigado